Olá galera do youtube eu sou o Jean, mas pode me chamar Lidinho e sejam muito bem-vindos ao meu episódio de respondendo as suas perguntas, eu peguei algumas perguntas que vocês me mandaram, foram poucas inclusive, eu peguei algumas aqui, e acho que era repetida que eu já respondi outras perguntas, outros bagulho de respostas já, eu deixei de canto, então vou responder essas perguntas aqui, uma gameplayzinha de fundo e fechou, vamos lá então, a primeira pergunta é do Zibiros, tô viciado nesse Aether, ainda mais que dá pra usar o controle, dá pra usar o controle, ai que legal, Dinho, o que você acha que a M-Roy deve melhorar no Rockstar Raid, e quais conteúdos você mais gostou? Melhorar com certeza o sistema de artefatos né, que é o sistema de relíquias, é muito chato de farmar mesmo assim cara, eu odeio esse sistema, é um sistema muito chatinho, e eu queria que eles adicionassem alguma coisa em específico para eu poder pegar o personagem de 4 estrelas que eu quero em específico de uma forma mais fácil, por exemplo, aquela loja que dá pra você pegar o personagem de 4 estrelas, eu queria que eles resetassem mais rápido e eles adicionassem mais personagens lá, por exemplo, ao invés de 2, eu queria que fosse 4 ou 5, facilitaria muito para eu pegar os personagens que eu quero e para passar de ranking também, eu já ficaria bastante feliz já com isso daí, eu queria que eles melhorassem o banner também né, o gasto de personagem, eu não gosto dos negócios de 50 e 50 né, mas eles não vão melhorar, então, daí deixa quieto. A segunda pergunta é do Limonada Burst, Tim, qual a sua comida favorita e qual a pior comida que você já provou? A pior comida, eu não sei, mas a comida favorita, eu acho que é bolo, eu adoro bolo de chocolate com cenoura, cenoura com chocolate? Ah, por aí, eu adoro, eu sou meio doceiro às vezes, mas é bem raro eu comer bastante chocolate, geralmente como, e de salgado eu gosto de pizza, eu acho. E sobre o Honkai, qual tipo de arma você gostaria que a Mihaly adicionasse? Eu gostaria que eles adicionassem uma arma estilo... Ah, Eevee, do Elseworld, ela fica... ela fica controlando dois drones enquanto ataca, eu acho muito legal isso, eu gosto muito, então eu gostaria dos dois drones. É, eu acho que não tem exatamente dois drones, né, eu acho que não tem. A mais que chega perto disso é a Bronner, né, mas a Bronner eu acho que não usa muito isso, né, sepá. Tem a Bronner Hector Bunny, que tem os drones lá, mas os drones dela ficam automáticos, né, eu queria uma personagem que atacasse junto com o drone, que nem a Eevee é. Ou sobre o Honkai Star Rail, qual mecânica de gameplay você acha legal eles colocarem novos personagens? Ah, falando nisso, eu esqueci de falar qual o sistema que eu gosto mais de Honkai Star Rail na pergunta anterior, né, dos qual conteúdo que eu mais gostei, né. Contudo que eu mais gostei de Honkai Star Rail, sepá, é o... é o... universo simulado, eu gosto bastante. Qual mecânica de gameplay você acha legal eles colocarem novos personagens? Então é complicado porque eu não jogo muito jogo de turno, eu não sou tão chegando em jogo de turno, então eu não faço ideia. Próximo pergunta é do Thiago Life, como você faz pra jogar tantos jogos ao longo tempo? Qual a puxagem de série você está jogando? Cara, o que eu faço pra jogar tantos jogos ao longo tempo é fazer o mínimo, fazer o mínimo. Eu não... eu não... eu não... como que eu posso dizer? Eu não invisto muito o meu tempo em cada jogo. Vocês devem perceber, inclusive, principalmente nos meus vídeos de Punisher Gravy, vocês devem notar isso. Eu faço o mínimo possível no Punisher Gravy, então às vezes eu não percebo várias coisas no Punisher Gravy, porque eu não fuço. Eu não tenho... eu não fico gastando muito tempo pra ficar fuçando. Então daí eu falo assim, pô, poderia adicionar o sistema tal assim, daí você fala, mas já existe, só se mexer lá no coisinho e tal, blá 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 blá. Eu falo, porra, já existiu e tal e tal, entendeu? Porque eu só jogo o mínimo, eu jogo bem o mínimo, daí eu consigo jogar. Mas eu preciso de tempos em tempos de parar com um jogo ou outro, né? Por exemplo, o Tower of Fantasy eu dropei, né? Daí eu consegui ter mais tempo pra outros jogos. Com a chegada do Waterland Waves, é bem provável que eu drope o Genshin Impact de vez, né? Pra ela ficar no Waterland Waves, né? Qual personagem que você tá guardando? Qual personagem? Eu tô procurando aquela mina de cabelo rosa ou roxo lá, eu gosto muito da cor roxa, pra quem não sabe. Eu curto muito a cor roxa, então qualquer personagem que tem roxa assim, se for mulher, então eu gosto muito. Eu quero pegar as possibilidades que tem roxinho, roxinho. Próxima pergunta é, eu já morei num cinema. Que legal. Jim, fala como tu tá? Ah, eu tô mais ou menos, mas meus remédios estão me ajudando bastante. No geral, né? Espero que me ajude mais, mas eu tô me ajudando bastante. Eu também tô... Eu melhorei minha alimentação também. Não como se eu, tipo, não é como se eu comesse ruim, tá? Não é como eu como ruim. Mas, tipo, vocês já perceberam que diariamente na nossa vida tem vitaminas que a gente não pega ou falta no nosso corpo? Por exemplo, às vezes, vitamina C não tem muito no nosso corpo. Vitamina D3, que é a vitamina que a gente pega no sol. A gente não pega muito porque a gente fica muito em casa. Eu, por exemplo, sou caseiro. Eu só saio pra resolver problemas. Ou se eu for pra sair com garota. Só. É, só isso. Ou pra fazer compra. Só. Só saio pra essas três coisas. No geral, eu prefiro ficar mais em casa. Sou uma pessoa mais caseira. Eu gosto de assistir séries. Eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler. Eu leio bastante visual novel. Inclusive, se vocês quiserem, eu trago mais visual novel pra vocês. Eu tô lendo uma visual novel de Isekai, que é sobre política e guerra. Eu achei bastante interessante. Eu gosto bastante de ler. Então, no geral, eu sou mais caseiro. Eu gosto de fazer as coisas mais caseiras. Eu prefiro também mulheres que são mais caseiras também. Porque a gente já pode fazer coisa junto e tal. Conta sobre as lores recentes do Honkai. Conta da Kena também. Ou sobre o Honkai e a Oris. Teve alguma vez que aconteceu algo que o decepcionou? Sim, teve. Se sim, qual foi? Então, o final do Honkai Impact me decepcionou. O final do Honkai Impact. Porque o final do Honkai Impact, vocês devem ter percebido no geral também. Que ele foi muito ruchado. A Mihoyo ruchou o final do Honkai Impact. Vocês devem ter notado que o finalzinho. Tava com muita informação. Era muita. Era muita informação sobre as coisas acontecendo no final. Porque a Mihoyo. Eles. Eles. A Mihoyo. Eles. Eles guardaram essas informações. Críticas sobre a história. Só para o final. Por exemplo. A gente não sabia nada sobre o Honkai. Sobre o Deus Honkai. Sobre o. Sobre a. 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 De várias coisas. Então no final. A Mihoyo. A Mihoyo colocou tudo na sua cara. Foi. Foi texto. 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 Depois. A Mihoyo não explica de uma forma simples. Eles explicam da forma mais complicada possível. Por exemplo. Um personagem lá. Explica da forma mais complicada possível. Por exemplo. A. 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 Todos. Pois. Muito complicado de entender. Eu agradeço muito quando está. Como é que ela é uma personagem mais bobinha. Mais burrinha! Entre aspas. A. Kiana. Ela explica do jeito dela Por exemplo, é desse jeito Daí a Kena explica de uma forma que eu consigo entender Por isso que eu adoro a Kena A Kena ajuda muito Mas a Mihoi tem esse problema Eles dificultam muito As informações do jogo E como o jogo está totalmente em inglês Tem coisas que eu não entendo muito bem Meu inglês é ok só Eu não sou um inglês super foda Eu nunca fiz curso nem nada Entenderam? Então o meu inglês é ok Eu preciso ter uma linguagem mais fácil de inglês Para eu entender As Visual Nova que eu jogo Os asiáticos colocam de propósito Uma linguagem em inglês mais fácil Pelo menos na maioria dos Visual Nova que eu joguei Eles colocam uma linguagem mais fácil Que é justamente o que você consegue entender fácil Entendendo? Agora do Honkai Patch no final Gente, era uma bagunça Eles tentaram explicar muita coisa ao mesmo tempo Deus Honkai, que na verdade prometeu Nossa, foi muita ciência Filosofia e fantasia Tudo junto Meu Deus do céu Foi uma desgraça E apesar do final ter sido bonito Basicamente a Mihaly matou a Hearth do final Não tivemos luta com a Hearth do final Sumiu A gente só enfrentou o Kevin e pronto Por isso que me decepcionou Eu queria uma treta gigantesca lá E a gente não conseguisse vencer Daí depois a Mihaly conectasse a luta Que a gente não conseguiu vencer Ou só conseguiu atrasar a luta Para depois a gente continuar no Odyssey Isso que eu queria Que a gente enfrentasse ela Daí a gente fizesse alguma coisa Para atrasar ela na luta Ou prendesse ela num... 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 Tipo espaço diferente Com o poder da Kiana Que a Kiana tem o poder de... De... De tempo espaço Né A gente conseguisse prender ela Ou selar ela De alguma forma Por um tempo Daí no... No Honkai Odyssey Ela voltasse Daí a gente já com as personagens adultas Enfrentasse ela de novo Eu acharia foda pra caralho Mas não terminou assim A gente simplesmente A Kiana foi lá Com a... A... A Bronya e a May E basicamente o Kevin Pegou emprestado o poder da... Da... Sei lá Foi muito confuso E ficou emprestou Pegou e... Roubou o poder da... Da final lá E a Kiana também roubou Aí eles brigam Os dois brigaram lá Né Junto com a Kiana e a May Lá Depois a parte dos capitães ajudando Foi legal Daí eu acho que simplesmente Explodiu lá E matou Mataram o Kevin Né Porque não cai Os personagens realmente morrem Né Não é que nem o Genshin Que geralmente Só morre um vilão ou outro Mas outros personagens Até personagens meio bom morrem Né Então matou também E os cacete Apesar que tem os vilões no Genshin Que também não morrem Mas enfim Matou também Daí depois vai a Kiana Pegou o poder E pronto Deu tudo certo No geral né Daí não Não me animou tanto Me decepcionou um pouco Afinal foi meio Foi meio musicado Próxima pergunta É da Anna Anna Skywalker Essa pergunta é bem antiga Mas só é bom liberar O cadeado do Honkai Pet Quando eu tiver conseguido Passar os organismos Do nível atual mais difíceis Sim É recomendado Anna Você Liberar o cadeado Quando você já consegue De uma forma mais tranquila Passar os conteúdos atuais Entenderam Quando você fala assim Você fala assim Ah eu estou conseguindo Passar o Memória Arena De boa agora E o Abyss Estou conseguindo Passar de boa agora Mais ou menos No Red Lotus Por aí Você fala que está conseguindo Aí você abre o cadeado Se você não estiver conseguindo Não abre não Deixa lá Porque mesmo jogando Os meses Está difícil É complicado mesmo Às vezes Nem a segunda dificuldade Eu consigo passar Porque eu não tenho Um time do Elemento Mas qual é a segunda dificuldade Mas qual é a segunda dificuldade Está falando do Memória Arena Ou do Abyss Será A pessoa que falou Abismo Espera Segunda dificuldade Do Abyss Mas não é muito fácil Segunda dificuldade Mas qual Você está em qual Você está no Agony Você tem que falar Para mim os nomes Do Abyss Que me ajuda Inclusive meu irmão Falou que quando Eu vou falar com Com garotas Ele falou que eu falo De uma forma Mais manso a voz Agora quando eu falo Com homem Eu falo mais Enfim Ele falou que eu falo Filho do Jin Primeiramente Quando você está Estou bem no geral Estou bem no geral Estou bem no geral Segundo Jin Você acha que é possível Aparecer mais pessoas Do Honkai Impact E do Genshin No Star Rail De forma canônica Do Genshin Eu acho mais difícil Mas do Honkai Impact É bem provável Que vai aparecer mais pessoas É bem provável A May Com certeza Vai aparecer em alguma hora E ela vai ser De elétrico Crio eu Apesar que já tem Muitos pessoas elétricas Tem a Kafka Tem um homem Mas a A May Geralmente é elétrica Isso que é foda Então a May Seria ou elétrica Ou física Eu chutaria a May Seria ou elétrica Ou física E a Kiana É bem possível Também que chegue Mas a Kiana Como que é uma personagem Bem hype A Kiana Só talvez Numa parte final Ou lá pelo menos Na metade Do Honkai Star Rail A Kiana E ela com certeza Teria uma versão Bem zicada Já estou vendo Próximo Do Israel Marlon Qual sua Bianca favorita Minha Bianca favorita Eu acho que é Bright Night Excelsior Eu acho que é Minha Bianca favorita Em questão de Gameplay Eu acho que é Bright Night Excelsior E a Kiana A Kiana que eu mais gosto É a Finality Eu gosto muito Jogar com ela Muito Gosto mais dela Gosto mais dela Na versão Hoff Hash of Flamenceon É que a Hash of Flamenceon Eu também gosto Mas eu já usei muito Eu usei pra caramba Quanto a May A versão Hash of Hunthunder É foda demais Mas a Gameplay do Dragão É meio chata Eu também não gosto muito De Gameplay do Dragão A versão final dela Também não me agrada Muito Sério A versão final da May Eu gosto Eu acho mais legal Porque não tem dragão Então eu acho mais legal O que você acha delas Prefere qual Já respondi já Bruna é perfeita Em qualquer versão Ah putz Eu não gosto da Bruna Na versão Eu não gosto de Mesh Daí eu não gosto Da última versão Infelizmente Pode explicar Como funciona o passe Putz Eu não sei muito bem Como funciona o passe Porque eu nunca comprei passe Eu só comprei uma vez o passe Daí eu te vi teu vídeo Explicando como que funcionava o passe Tem um vídeo Que eu expliquei Como funciona o passe Mas deve estar Na Terlista Na Terlista não Na Playlist Tem que comprar dois Pra pegar a Kiana nele Você tem que pegar O passe mais caro Tem dois passes Pra você comprar Tem um passe É tipo Tem o passe normal E tem o passe de VIP Sabe Pass de VIPzinho Do riquinho Entendeu Tem o passe da pessoa normal E tem o passe de riquinho É basicamente isso Pra você comprar Tem o passe de pobre Tem o passe de médio E tem o passe de rico Basicamente isso Pra você pegar Pra você pegar Fragmentos da Kiana E tal Você precisa comprar Mais caro Mas tipo Ele reseta A cada dois meses É Ele reseta Depois de uns tempos Demorava demorada Pra resetar Vou ter que esperar Quatro meses Pra ter minha turna Por aí Vai ter que esperar Depende do qual Passe você comprar Depende do qual Passe você comprar Você ganha bastante Fragmentos Posta Passe uma pergunta Do Rafael Martins Você não vai testar Outplane Não Infelizmente Não vou testar Outplane Porque Não é que eu não goste Do jogo Mas é um jogo de turno Eu não sou muito Chegado no jogo de turno Mas não é nem esse o problema O problema é que eu jogo Jogos de gacha Demais já Eu não tenho tanto tempo Infelizmente Por isso que quando Alguém me pergunta Din Será que Tem mais espaço Para youtubers Por aí Tem Sempre tem Porque Sempre tem jogos Para youtubers Cobrirem Os youtubers No geral Não vão conseguir Cobrir todo o jogo O máximo que youtuber Pode fazer É dar uma notícia Tipo Ah o jogo lançou Mas o cara faz aquele vídeo E nunca mais joga Geralmente o youtuber faz isso Olha lançou outro jogo Pode jogar aí E aí aparece o cara Com a conta nível 5 10 Não a gente joga Muito legal Mas o cara Posta aquele vídeo E nunca mais posta mais nada No máximo Ele posta Novidar Novidar não No máximo Ele posta informação As vezes Tipo Tal jogo lá Chegou alguma coisa E tal Mas só O cara não joga ativamente Entendeu Porque as pessoas Não tem tempo Para se dedicar A muitos jogos Então sempre vai ter Espaço para outros youtubers Para outros youtubers Fazerem outros jogos E as vezes gosto também Eu não gosto de tal jogos Daí outro youtuber Pode cobrir Entendeu Então sempre tem espaço A próxima pergunta Do Satins Ronkai Está aí Vai ser para PC4 Então Essa pergunta Eu só peguei Porque o Satins Realmente pediu E também Essa pergunta É muito repetida Aqui no meu canal Sempre Os caras perguntam Dando o negócio Do PS4 E sendo bem certo Com vocês Gente Não tem data ainda A Mihui não falou Nenhuma coisa de data E tipo Se a Mihui não falou Data ainda É porque vai demorar Eu chutaria Vários meses ainda Então Então se vocês estão Esperando loucamente Versão do PS4 Eu acho que É melhor Se jogarem O Resident Evil 4 Remake Que está uma delícia Inclusive Eu recentemente joguei E está uma delícia Mas é isso aí Eu já respondi Essas perguntas Que a galera me mandou Espero que vocês tenham gostado Se quiser gostar Se inscreva no meu canal Deem like Para me ajudar Aquele graça E é isso aí Nos vemos Numa próxima Foi para vocês Se cuidem E tchau tchau Obrigadão Tchau 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 tchau